olá tudo bem na palavra do dia desperte a sua força interior sejam bem-vindos ao canal mundo melhor no livro de salmos capítulo 40 versículo 1 dias esperei com paciência pelo senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor a cada dia somos convidados à vida e todos os dias a vida nos reserva situações desafiadoras que nos fazem despertar a força que existe dentro de nós cada pessoa tem dentro de si uma força interior inimaginável mas muitas vezes ela fica adormecida por medos inseguranças e choques é importante despertar essa força pois ela é capaz de nos levar a lugares que nunca imaginamos poder chegar pois bem para despertar essa força interior é necessário cultivar a auto confiança e acreditar em si mesmo é importante entender que todos têm suas limitações mas também tem habilidades habilidades únicas que podem ser desenvolvidas e aprimoradas não tenha medo de enfrentar seus medos e desafios eles são parte do caminho que te levam a alcançar seus objetivos saiba que cada obstáculo vencido é um degrau a mais rumo ao seu sucesso por isso não desista diante das dificuldades tenha fé confie e use sua força interior para superá-las e continuar em frente lembre-se de que despertar a força interior não é uma tarefa fácil e nem rápida mas é uma jornada de alto conhecimento e desenvolvimento pessoal tenha fé paciência e perseverança com dedicação e esforço você alcançará seus objetivos e se surpreenderá com a sua própria força pense nisso fique em paz e que Deus te abençoe e aí